Música Alô, boa tarde, boa tarde pra vocês, estamos chegando com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo português, a partir de agora Estamos aqui na feirinha de rádio amador em Caicô, que é o rádio amadorismo É um hobby mundial, começado no Brasil pelo padre Landel de Moura Que deu início a essa coisa mágica que é o rádio amador Nós estamos aqui na feirinha, olha só, mostra só o equipamento Esse é o Reginaldo do Ceará, que vai realizar um dos maiores encontros Que vai ser em setembro, lá no Ceará E pra você que está nos assistindo, você é convidado a participar E o Reginaldo vai falar com a gente sobre o evento Reginaldo, doutor Reginaldo, advogado do Ceará Reginaldo, o que é pra você participar de mais um encontro em Caicô Nós gravamos a última vez lá na Paraíba, lá na Serra de Teixeira Bom dia Bom dia Pois é, estamos por aqui novamente, aqui mais uma vez, presente aqui no encontro em Caicô E em setembro vamos realizar lá no meu QTH, em Juazeiro Nos dias 6, aliás 5 e 6 de setembro, que antecede o feriado de setembro E é uma expectativa muito grande, já temos aí mais de 200 colegas que confirmaram Inclusive já reservaram as hospedagens nos hotéis E é isso aí, a expectativa é que dê aí em torno de mil participantes Mil participantes Qual o telefone para informações, para quem está assistindo esse DVD agora em casa aí Os animadores também, para ter mais informações sobre o encontro, qual o telefone de contato? É o DDD 8899666096 Pode repetir É, DDD 8899666096, incluindo o 9, né? Eu acho que o momento não é só a feirinha, é a questão também A questão também que envolve a região turística, que é a região de Padre Cícero, do Juazeiro Isso, temos vários locais aprazíveis que se podem complementar com o encontro Fazer o tour, a estátua de Padre Cícero, para quem nunca visitou Temos o Balneário do Caldas, do Arajara, o Serrano, o Passágada E também a Santa, lá do Crato, a estátua de Nossa Senhora de Fátima Que foi inaugurada agora recentemente E o Parque Aralipe Muito obrigado para você Reginaldo PT7HT, até o Tango, lá do Ceará Participe, setembro, o encontro é lá no Ceará Juazeiro Norte Volto já após o intervalo Estou muito mais para você Aqui no Conexão RL Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32, Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Olá gente, estou aqui de volta na Casa Belém Maremança Com mais um programa e dessa vez eu vou mostrar para vocês A semana dos painéis Vamos lá, começando pelo painel Atlanta Veja só, já vem para a bancada o painel Atlanta Também tem ele em outras cores Se preferir também tem o painel Versus Já vem com duas gavetas Branco com preto nessa cor Já fica suspenso também Se preferir tem o painel Escala 2 Que é um painel mais simples, ideal para colocar no quarto Temos também aqui outra cor O painel Acanto 2 Com essa textura rústica Perfeita também, junto com o rack Se preferir também tem esse mais completo aqui Que é o painel Domínio Veja só que cor linda que ele tem Vem com quatro prateleiras de vidros Ideal para colocar na sua sala também Com DVD, o receptor Não para por aí Tem aqui também o painel Federal Na cor branco brilho Se preferir também tem essa outra pintura fosca Aqui o painel Roman Esse aqui está saindo bastante Com preço também de R$169 Não dá para quem quer Vem também com a bancada Veja só E para finalizar aqui O painel Milão Também vem com dois nichos Ideal para você colocar também Seu DVD, seu receptor É isso aí gente Entrega e montagem também Totalmente grátis Veja só E para fechar com chave de ouro A semana dos painéis Eu guardei dois em especial Para mostrar para vocês Super moderno Para você colocar na sua sala Veja só Esse painel aqui é o Veneza Já vem com lâmpadas de LED Com duas prateleiras de vidro Para você iluminar aqui O porta retrato de quem você ama Já vem com super nicho Olha só Com dois espaços E não acaba por aí Tem aqui o painel também em Chicago Esse aqui Além de ter as luzes de LED também Igual o Veneza Com duas prateleiras de vidro Acompanha também a bancada Com duas portas corrediças E também tem dois nichos aqui Ideal para você colocar o receptor E o seu DVD É isso aí gente Casa Bela e Maremança É de casa É da gente Voltamos com o nosso programa Conexão RN Da tela do povo portuguai Depois do rápido intervalo Valeu que era rapidinho Estamos aqui no Clube do Rádio Amador Em Caicó Na realização do oitavo Grande Encontro de Rádio Amadores Como já disse O que é a Rádio Amador É o hobby E tudo começou pelo padre Landel de Moura Não é esse aqui O padre Landel de Moura Esse aqui não O padre Landel de Moura Era um padre E já morreu Há mais de 100 anos Esse aqui é José Maria Ele é Rádio Amador E vice-presidente do clube Do Rádio Amador Um braço forte Para a realização desse evento O que é para você Participar de mais um evento em Caicó Muito bom Graças a Deus Nós conseguimos realizar o evento Mais uma vez Mais um ano No encontro de Rádio Amador Aqui na cidade de Caicó E o principal É fazer essa turma Se encontrar de corpo presente E a confraternização O importante do encontro de Rádio Amador É a confraternização Fazer com que todos Que se comunicam Diariamente Via as rondas de rádio Possam se encontrar De corpo presente E matar a saudade Brincar Confraternizar Vender Comprar Fazer a grande fraternidade Do Rádio Amadorismo Você participa já há vários anos É fundador inclusive Aqui do clube do Rádio Amador Em Caicó Isso Há muitos anos nós estamos aqui Realizando o encontro Sempre nessa linha De fazer o melhor possível Para que essa turma Possa sair daqui satisfeita Com a receptividade Do Rádio Amador E principalmente do Caicó O Rádio Amador Caicó Seu nome é contado Para ser presidente em 2016 Você topa esse convite Se for da vontade De todos Com certeza Teve um ano Há uns 10 anos atrás Eu já assumi A presidência do clube De Rádio Amador Meu nome está sendo contado Com certeza aceito É uma satisfação É um gosto meu Gostaria muito De assumir o clube Até porque nós temos Muitas ideias Para que a gente possa Melhorar Essa entidade O clube de Rádio Amador Do Ceridó Que tem a sede aqui Em Caicó Que é muito conhecido E muito elogiado Por todos os demais Rádio Amadores da região Obrigado Zé Maria Pela entrevista E pela organização do evento Tranquilo Estamos aí à disposição Mais uma vez deu certo Foi um sucesso Com certeza E vamos fazer outros Para frente Obrigado Zé Maria Um abraço para você Vamos dar um giro Mostrar mais um pouquinho Da feirinha E volto já para você Com muito mais Aqui no Conexão RN Mais uma vez o evento Mais um ano junto com a gente Com o repertório que realmente vale a pena ouvir Mais um ano junto com a gente Mais um ano junto com a gente Isso aí Bom dia a todos vocês É... Bem conheço os visitantes Certo Todo... Rádio Amador Muita honra Muita alegria Estamos... Mais um ano junto com a gente Chefe de Irvinga O que é isso? O que é isso? Não creio mais em amor Nem amizade Fico só para a saudade O passado me deixou A vida para mim não vale nada Desde o dia até que a malvada Com o coração de fraça e dor Às vezes pela estrada entourada Lembro de uma coada O que é lá para mim cantava Quando eu era feliz E não pensava E a desgraça em minha porta Passa Eu acho que a gente não pode Pessoal perder essa oportunidade De ter guardado Medeiro em contra Tá bom? Então muito obrigado a todos Um grande abraço Daqui a pouco tem mais solução Tem mais apresentação E agora Por conta De Fátima De Orlando Ao público Direto de Califão Daqui a pouco tem mais solução Aí você Você colocou Da o tom aí 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 Alguém Da o tom aí 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 Da a Jair e rádio, mas eu quase que enlouqueci, não podia ver um cara da telefônica com telefone aqui pendurado, não, era o Brasil, não dá vontade, né? Aí eu fui falar lá, abri, para saber o que precisava fazer, estudei, fiz prova, passei, estou batando em minha vontade, tudo o que eu queria fazer. O cara está sempre tendo no microfone, no morro, vou matar o Brandão, dê uma ruquidão dele que não fale mais, eu sou louco para o rádio, nas minhas veias, a rádio frequência. Obrigado, Brandão, para você um abraço, com a cidade de Pernambuco, uma cidade de Pernambuco, no momento de gravatar. Vim de gravatar sexta-feira, via Natal, Natal, Serro Corá, dormi lá, estou chegando aqui uns 700 quilômetros. Obrigado, bom viado. Muito obrigado, boa sorte. Muito bem, está aí Brandão, gravatar, Pernambuco, que veio participar do encontro de radioamadores aqui de Caicó. Continuamos conversando com as pessoas aqui no meio do povo, o evento de Caicó. Gregório é presidente do clube do radioamador em Caicó. Gregório, o que é para você participar desse evento? Caduzo, bom dia a você, bom dia a todos aí que estão. O evento para mim representa comunicação, cultura, a cidade e a nossa instituição sempre renovando, apesar dos pesares, mas nunca mais derruba essa chama que é o radioamadorismo para nós, ok? Quantos anos em radioamador? 18 anos em radioamador, pensei de baixo, açúcar, e sempre encontrando barreira, vai chutando do lado e do outro, e de baixo à frente, é um robo que eu amo e quero bem, ok? Muito bem, o Barbário de Açú está com a caravana de Açú, região oeste do Rio Grande do Norte, com o meu amigo Marcos, o PS7MAB, Mike Alfa Bravo, olha só aí, obrigado Marcos. E Barbário, o que é para você participar do encontro de radioamadores em Caicó? Bom dia, amigos da TV União, tá certo? Participar do encontro de radioamadores é contribuir para a comunicação entre as pessoas, então eu quero aqui aproveitar esse momento, parabenizar vocês que estão dando essa cobertura, e aqui, em nome de Marcão, que nos trouxe aqui, eu como observador, admirador desse amadorismo de comunicação, então eu quero só parabenizar a vocês e dizer que em nome de Marcão, eu saúdo a todos os radioamadores de todos daqui da região e estados circunvizinhos. Muito obrigado. Faz a abertura, viu? Voltamos com o nosso programa Conexão Riene, circulando pela feirinha do radioamador aqui em Caicó, nesse 5 de julho de 2015. Ao nosso lado aqui, o nosso ex-presidente de Paraú, mostra o Paraú aí, PS7 e KKK, foi o presidente do clube, fez um grande trabalho como presidente do clube do radioamador de Caicó. Gildo Lins, né, que é PS7, Gilson Batista, perdão, PS7, GI, né, é radioamador da década, conheceu o padre Nandéu, será? Não, conheceu não, mas teria muita vontade. E o Frei Lauro? Ah, conheceu o Frei Lauro, que foi fundador da casa de radioamador de Campina Grande. Gil, doutor, quantos anos? Sua idade? 77. Quantos anos de radioamador? Ah, rapaz, de 70 pra cá. 70 pra cá. 70 pra cá. Já são 45 anos. 5 anos. 45 anos. O que é pra você ser radioamador? Principalmente a você. Rapaz, hoje, com o evento da internet e do celular, o raio caiu muito. Mas eu já mantei meus equipamentos. Estou um pouco fora da rodada, mas vou voltar. Vai voltar, se Deus quiser. Quais foram os momentos que você, que marcou a sua, que marcou a sua história como radioamador? Ficou algum momento especial que você lembra? Oi, numa rede nacional que foi formada na época daquele enxerto do Ceará que o Oróis quis arrombar. E você participou desse evento? Foi, foi formada numa cadeia nacional. Vamos ouvir agora. Uma cadeia nacional de radioamadores numa situação de catástrofe? Foi. E você estava lá participando? Ah, participando. Foi o Ceará, isso? Foi. naqueles... Por favor, dê aqui a sua impressão. O Oróis fez arrombar. E vocês foram lá dar o apoio que o radioamador sempre dá. Oi, vou informar da rede nacional. Caramba, olha só que fato histórico aí realmente com o nosso querido Gilton Batista que é pai inclusive do prefeito de Timbaúba dos Batistas. Gilton, obrigado. Saúde e paz para você, tá certo? Obrigado também. Desculpa aí que até minha adquisição não estava boa não porque eu já sofri e a idade vem tomando conta da gente. Já sofri três AVC, três. Ainda estou conversando aqui. Ferme forte. Muito obrigado. muito forte mas não não está muito forte. Obrigado Gilton. Muito bem, clube do radioamador e aí vamos acompanhar mais algumas imagens. Um grande abraço, voltamos próximo sábado com mais um programa Conexão RN hoje especial mostrando essa feirinha de radioamadores aqui em Caicó no Rio Grande do Norte. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. 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 Roberto, Roberto Carlos E não há nada Pra comparar Para poder Te explicar Como é tanto O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o ar No infinito Não é maior que o meu amor, nem mais o meu Me desespero, vou aprofundar Alguma forma de falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo E eu tenho amor maior Amor tanto o meu amor por você